Silenciou, vai câmera, ação! E mais? Um tempo depois eu fui no banheiro, eu fui para o nosso carro, uma calma. A Silvia tava lá, eu tremei os quilômetros, suando, passando mal. Vem sem chamar o crédito, eu tinha acabado de sair do nosso carro, não tinha como, calma tanto a alma, não dá pra sair. Depois eu fui com o moço, eu saí. Que merda que me deu. Cortou, excelente. E o que mais? Tempo depois eu fui no banheiro, fui fumar um cigarro, uma tal. A Silvia tava lá, tremendo, esquisita, suando, passando mal. Eu até pensei em chamar o médico, mas eu tinha acabado de acender o cigarro, tava matando aula, não tinha a menor condição de eu sair. Eu insisti pra ela chamar a monitora, mas não, ela não fazia nada, ficava parada. Toda esquisita. Eu perguntei se tinha a ver com aqueles dois caras. Ela disse que não. O problema era ela. 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 Onde eu tô pedindo? Eu tô pedindo ela. O que é ela, essa louca? Ela é ninguém aqui. Quem é ela? O que é isso, Silvia? Ai! Ai! Depois eu fiquei com nojo de sair. A merda é que o Bedel me pegou. A Gala é uma jornalista muito determinada, que quer crescer na carreira, que vai atrás das matérias pra escrever e investigar. E quer fazer o trabalho da melhor forma possível. E ela teve um caso no passado com o Bellini, que terminou um pouco mal resolvido. Ela saiu magoada, porque ela cuidava muito dele, escutava, ajudava e não tinha esse retorno dele. Acaba, por um acaso, esbarrando com o Bellini na investigação da morte da Silvia. E ai tem que enfrentar tudo isso. Gala! Eu sou eu. Vou falar com você. É sobre a Silvia Mondini. É o seguinte... Eu fui atrás e só vi um vulto. Um viaduto onde eu tava. Desci atrás do vulto. Encontrei... O que você tem a ver com a Silvia? Eu tinha uma foto. Com os criptogramas. E é... Igual a Silvia. Você tem essa foto? Eu tô aqui pra você. Olha aqui. Olha. Tá vendo? Eu tô fora daqui. Eu tô fora do Brasil. O que aconteceu com você? Então... É sobre a Silvia Maldini. O que você sabe da Silvia? O que você sabe sobre a Silvia? Você escreveu a matéria no jornal. Olha, Maldini. O que eu sei sobre a Silvia? Tá lá na matéria no jornal. O que você quer? Olhem essas fotos. Esse círculo é igualzinho da Silvia. Estranho. Como é que eu não fiquei sabendo dessa morte? Quase toda a morte que acontece a gente fica sabendo do jornal. Tem uma pequena fone na cidade. Vem aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Leandro. Tem que passar a morte aqui, ó. Parece que não está aí no Brasil. Leandro chegaria a dizer, não, não é aquilo. Bateu errado e eu ia embora. É a sua única pista. Não acho nada. Eu só acho que essa sua atitude não precisa. É a única pessoa que podia ajudar a gente. Pois é. E você quase botou tudo a perder. Como tudo a perder? Não tem mais pra onde ir. Agora não tem mais o que fazer. É. Sempre foi assim. Sempre. Tá? Sempre foi assim. Ei, ei, ei. Ai, me sobe. Me sobe. Tá difícil pra mim. Tá difícil pra mim. Você não tá vendo? Sempre assim. Não, sou sempre eu. Eu tô atrás disso. Você também tá atrás disso. Faz mal bagunça. Não faço. Não faço. Não faço. Não faço. Deixa. Você é louco. Você sempre estraga tudo. Tudo. Não sei porque que eu topei de encontrar com você. Eu sabia que eu não tinha que te ver porque você estraga tudo sempre. Sempre estraga minha vida. Por quê? Pra quê tudo isso? Pra quê? Eu sou um idiota. Eu sou um idiota. Você tá errado. Não sai. Não me deixa, pai. Não me deixa. Não me deixa. Eu gostei muito dessa coisa do mistério, do suspense, né? Que tem na história. Na verdade eu nunca tinha pensado que ia fazer um filme de suspense. E achei difícil ao mesmo tempo e desafiador assim. Acho que agora eu tenho coragem de assistir um filme de terror melhor. Mais tranquila. A última cena foi bem especial por ser a última cena, né? Na verdade era uma cena simples. Então o que tinha mais especial era o gostinho de despedida. Notícia, foi na missa do marido. Quem tá acordando na redação é o René. Você já ouviu falar meu nome Alester? Alester? Não. Por quê? Não, não. E aí, Galá. Fazendo o quê? Tô vendo essas fotos da menina que morreu no colégio. Caraca. A Letícia tá aí? A Letícia tá na missa do marido. Quem tá acordando na redação hoje é o René. Sim. Você já ouviu falar nome Alester? Alester? Não. Por quê? Não. Por nada, não.